Infelizmente essa é a realidade de muitas pessoas aqui em Angola Essa é a realidade do povo aqui Se uma mulher de fora até eu lhe vejo um lugar Sem filho nas costas, metendo o sol Ou com o bebê nas costas pior Eu já me sinto mal, o meu coração já dói O coração dói Eu tô bem depressa Mas o cara na sala Opa pessoal, tudo bem? Esse vídeo é a introdução, não vai ser lá muito feliz Porque vocês viram a conversa que não sei se Meti já no início, não sei se vou colocar agora A conversa que me fez fazer esse vídeo Esse vídeo nem era pra estar gravado Não é planejado esse vídeo Tivemos algumas conversas básicas aí Depois tocamos nos assuntos de família E ele tocou no assunto da família dele Comecei a ouvir, começou a me pesar na consciência Tenho um pouco de dinheiro, então com esse pouco que eu tenho Eu posso ajudar ele, comprar cesta básica pra ele Vou ajudar na cesta básica Isso porque vai, tipo, suavizar mais Conseguir ter isso, já tem uma cesta básica Então o dinheiro que ele ganhar de salário Pode comprar outras coisas, pode comprar roupa pras crianças Pode fazer outras coisas Esse vídeo eu só fiz realmente pra mostrar pra vocês Que nem todo mundo tá a passar por uma boa coisa Ele não é a primeira pessoa a me falar sobre como é que ele tá a passar Ele não é a primeira pessoa a me... Eu vejo histórias Eu gosto de ouvir histórias de outras pessoas que ficam na rua Eu paro pessoas que vendem na rua E pergunto sobre por que que ela tá a vender E eu gosto de realmente ouvir Doe o coração ver coisas do gênero acontecer Eu não tenho muito dinheiro Eu sei que tem pessoas que me conhecem e falam Ah, já tá rico Eu não tô rico Não tô rico Se esses vídeos que eu faço Os faz pensar que eu tô rico Eu não tô rico Às vezes eu me dou a necessidade de comprar roupa Mas eu não tenho dinheiro Então por que eu tô ganhando o youtuber que tu vai fazer essas coisas aqui? É, é isso, é isso É, mãe, eu tô movendo Você quando vai um casar Eu queria saber quando casar é mês Vai aparecer mulher mais bonita que tua mulher Vai aparecer homem mais bonito que você Mas você vai, por causa disso Você já sabe disso Então não fica atrapalhando com o mulher que tá vindo no ginásio Tem mulher que ela atua Só que é diferente A mana, a mana Se fosse uma interesse Pode vestirar aquela... Não me toca Não ia ficar de março A outubro comigo Ela teve que deixar de um mês até eu te ver ela grávida E depois jundar Infelizmente essa é a realidade de muitas pessoas aqui em Angola Essa é a realidade do povo aqui Na questão de terem filhos na barriga E tem que ir trabalhar Se eu uma mulher de fora até eu lhe vejo um lugar Sem filho nas costas, mas eu não sou Ou para viver nas costas piores Eu já me sinto mal O meu coração já dói É, o meu coração dói, é Eu apanho depressão Você fica na sala... Mas que... Mesmo com dificuldade, não se pode perder a fé Não se pode perder a esperança Coloca a fé bem na cena do chão E fazer aquilo que você sabe Eu quero te ajudar A passar ao batista E aos demais Podemos equivocar Podemos estar aqui em cima Mas não tirar os peixes do chão O sofrimento dos outros Nem para sorrir É para tirar relações positivas para a tua vida própria Também isso que eu disse Tipo, por mais que fique há 10, 20 anos Se você tentar sempre Vai sempre abrir uma porta Sempre uma porta se abre Eu vou falar no momento 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 Eu acho que Deus vê que ele está realmente batalhando Mas agora o que está realmente a me inquietar é isso Isso aqui é o número zero e o número um Eu vou gravar para mostrar para as pessoas que... Nada é fácil Eu vou gravar para mostrar para as pessoas que ganham quanto? Minimum 30 mil O máximo 40 mil Essa básica é... Não, básico 30 mil Essa básica já é isso aqui que escrevemos? Sim, isso Não, mas isso já é prioridade para quem realmente está apertado Eu acho que quem realmente está apertado Só tem isso aqui Só tem uns 25 mil Kwanzas Isso é grande alegria É grande alegria Essa é a triste realidade também daqui do nosso país Na questão de a pessoa estudar Mas depois não tem possibilidade de trabalhar Está vendo? Isso é triste Isso é triste É só esse vídeo não estava planejado Não era para gravar esse vídeo Não era para mim para postar esse vídeo Mas eu não sei Vocês se estivessem, sei lá Na minha cabeça e no meu coração Vocês sentiriam o que eu estou sentindo nesse momento Eu vou sempre repetir nesses vídeos que eu faço assim Ajudando outras pessoas Eu não faço isso para mostrar que eu tenho dinheiro Para mostrar que eu estou a fazer isso porque Sei lá Estou a fazer porque quero mostrar que eu tenho dinheiro Mas é realmente para ajudar Para mostrar para vocês que Meu, tem pessoas que passam necessidade Muita necessidade Eu quero que pessoas como eu Que tenham um pouco Possam ajudar também Outras pessoas com pouco que tenham Pouco, pouco Dá muito Eu queria muito que Tipo, vocês olhassem para esse vídeo E tirassem um bom proveito dele Para quem não sabe Aquele monstro que estava aí É o meu cunhado Ele casou com alguém que me ajudou Na minha infância toda Me cuidou desde os meus Desde os meus 3 anos Até os meus Desde os meus 16 anos Viveu aqui comigo E casou em 2018 E eu quero ajudar Quero ajudar Eu fiz as contas aí Tipo, eu comecei a lhe perguntar Ah, sou por curiosidade Para ele achar que era curiosidade minha Mas eu lhe perguntei para mim Juntar um bom dinheiro E conseguir ajudar Eu vou conseguir ajudar Com o salário que eu ganhei do YouTube nesse mês Comprar saco de arroz Caixa de massa E caixa de frango E são essas 3 coisas que eu vou fazer Vou comprar para lhe ajudar Isso porque ele ganha um salário mínimo Aqui de Angola Que é muito pouco Para quem realmente tem uma família Já tem 2 filhos Não sei quando é que vou postar esse vídeo Mas espero ajudar Realmente as coisas aqui são caras E quem vive em Angola Realmente tem que ter bagagem Tem que ter dinheiro suficiente Para conseguir viver aqui Porque não é fácil viver aqui E é muito triste a realidade Que o país enfrenta É muito triste a realidade Que muita gente aqui enfrenta Para vocês terem a noção Eu vivo num prédio E de frente ao meu prédio Tem várias moças a venderem Tem várias meninas Tem várias crianças a venderem E eu tiro fotos E eu mostro isso no Instagram Porque é realidade E tem pessoas aqui em Angola Que falam Ah, você não deve mostrar isso Tem que mostrar coisas bonitas Foda essas coisas bonitas, meu Por isso coisas do tipo Eu gosto de mostrar Coisas do tipo Eu realmente gosto de mostrar Porque é o que o país passa E é que a maioria do povo aqui passa Aqui vocês conseguem ver algumas bancadas aí O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que nem todo mundo está bem Eu quero mostrar que as aparências enganam Eu comecei a filmar de repente Eu comecei a filmar Porque eu queria mostrar isso para vocês Até eu estava a falar com ele acerca de aparência Então vamos a falar acerca de aparência Nós olhamos muito para outras pessoas E falamos Sim senhor Está a passar bem Não sei o que Ele está a se vestir bem Mas na realidade não está a passar bem Só quero mostrar que está bem Tipo fisicamente Mas aqui não está bem Ele até falou em depressão Não sei se filmei essa parte Ele falou E eu acho que não sei se filmei essa parte Que ele está a falar sobre isso Doi Doi muito ver isso Doi muito ver pessoas que Pessoas que te ajudaram a crescer A passar por essas necessidades Doi muito Se calhar o próximo vídeo Depois desse vídeo Vou postar o vídeo A comprar as coisas Depois vou postar o vídeo A lidar as coisas E eu quero realmente Eu estou a gravar realmente Para mostrar que Que o pouco que você tem O pouco aí que você tem Pode ajudar Alguma pessoa que não tem nada O pouco para nós É muito para quem não tem Eu não sou rico Não tenho muito dinheiro Só agora que o YouTube está a me pagar E com esse dinheiro Eu ainda não comprei coisas para mim Eu só comprei uma softbox Para ajudar no canal E comprei esse telefone que está aqui Para me ajudar no trabalho que eu faço E do resto eu estou a dar para a minha mãe E vou tentar ajudar as pessoas Com esse dinheiro que eu estou a ganhar do YouTube Porque eu acho que é bom Algo que eu vou falar realmente aqui É que enquanto eu não conseguir fazer isso Que eu estou a pensar em fazer Eu sou alguém que quando pensa em algo Tenho que realmente fazer E não sair da minha cabeça Enquanto eu não conseguir fazer isso Eu não vou parar de Tipo, tentar fazer E dar as coisas que eu priorizei Que é saco de arroz Caixa de massa E caixa de frango Não quero falar isso Só quero mostrar isso Só quero fazer esse vídeo Que nem planejei fazer Então é isso Em suma é isso Espero que vocês Continuem aqui comigo Espero que vocês continuem aqui A me assistir E isso tudo que eu estou a fazer Também é graças a vocês Que estão aqui a me assistir Sempre e sempre Então também queria agradecer a vocês Mas vocês também estão a ajudar muito Estando aqui Deixando o like E assistindo os vídeos até o final Isso ajuda demais E isso é que dá os anúncios Para eu conseguir o dinheiro Aqui no YouTube Então meu muito obrigado Muito obrigado mesmo Vocês não tem noção Do quanto eu sou feliz por isso Se calhar o próximo vídeo Será o vídeo Dando as coisas aí Que eles não sabem Que eu vou dar A pena que eu não filmei Muita coisa que nós conversamos Porque eram realmente Muita coisa E ao decorrer da conversa O meu coração começou a apertar E começou a me falar Olha, ajuda 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 Você pode então ajudar Então é isso que eu vou fazer Obrigado por chegar até aqui ao final Obrigado por estar sempre comigo aqui Eu sou o Batista Miranda Quero mandar um abraço para o Brasil Quero mandar um abraço para Portugal Quero mandar um abraço para Angola Para Moçambique Para Satomã e Príncipe Até amanhã E falou Tchau Tchau